Salve rapaziada, detonado, driver 2, the wheelman is back, mais um detonado por Mac, deixem o like aí turma, tomos juntos, se inscrevam e ativem o sininho, partiu pro detonado, he he, deixem o choro nos comentários, let cry in comments. Tá tudo legal aí, galera, se tiver o som, tiver alguma coisa muito alta, a voz tá muito alta, o som tá muito alto, mano, tem que tá delicioso pra vocês escutarem, entendeu? Só quem tem que se ferrar aqui pra jogar sou eu, tá ligado? Tá beleza, vambora então, vamos continuar, vamos continuar o sofrimento, é um sofrimento gostoso, né cara, é aquele... Caralho, essa curva, aí, fazer a curva assim, mano, me dá arrepio, velho, tá ligado? É delícia demais, velho, vamos até o final desse jogo, cara, é delícia demais, velho. Ah, caralho, isso que é um jogo pra um jogador de verdade, velho, não me leva a mal. Galerinha que curte aí uns joguinhos mais modernos, desculpa, cara, mas o desafio tá aqui. Essas primeiras missões é só tutorial, velho, é só essas que são as fáceis, tá ligado? Dessas são as fáceis. Os jogos já começam assim, cara, não tem tutorial, é pegando mesmo, o bicho pega, velho. Hum, o cara escapou. O cara entrou no trem, escapou, pegou o trem, só que a gente vai ter que perseguir o trem, correto? Ficou melhor a tela maior? Quer que eu mude alguma coisa, galera? Recomenda aí. Tava bom continuar, se você não reclamou não tá tranquilo. Primeira e segunda já foi. Continuar o jogo aqui. Tá melhor, tá melhor, então tá show. Tá melhor, falou. Caramba, mas agora essa foda, essa é foda, velho, caralho, meu Deus, o céu tá explodindo, ó, 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 é assim mesmo, é assim mesmo, velho, o jogo já começa te jogando na areia aí, ó. Eles foram perdidos, para escolher o trem. Ele fugiu, temos que pegar o trem. Obrigado, filhão. Você me ajudou a fazer a curva. A minha mão tá suando, quando a gente tem a ideia, mano. Olha que o bicho pega aqui. Olha que o bicho pega aqui. Olha que o bicho pega aqui. Vamos lá. Sai o ônibus, sai o ônibus! Eu não lembro a direção agora, meu cérebro, me ajuda! Meu cérebro, me ajuda com a direção, esquerda ou direita? Cérebro, me ajuda, meu cérebro. Ah, eu não lembrava a direção. Eu acho que é aqui em cima, né, cara? Eu não lembro, mano. Mano, se eu errar, galera, desculpa, tem muito tempo que eu jogo de jogo. Em décadas. Ai, papai! Tá lá, mais um. Mais um salvo, né, mano? Mais um salvo aí. Sabe o que eu vou salvar no memory card, galera? Porque depois que eu fechar o jogo, eu vou disponibilizar o save pra quem quiser jogar no emulador nas outras cidades, entendeu? Então, quem quiser jogar depois, ah, mano, depois na... Ah, mas eu quero jogar no Rio de Janeiro. O save eu vou deixar na internet depois. Mas, por mais, eu instalei o emulador aqui e quero jogar no Rio de Janeiro, entendeu? Então, tem o save dos Mac aqui, mano. Continuar a missão aí. Vamos embora. E aí, gente? Você era Cain. Oh, Cain? Eu ouvi que apenas os homens se deixaram desse outfit. Então, o que é com o cara com os homens? Eu nunca vi ele em minha vida. Mas ele era um Brasil. Ele deixou ele descer. A Brasil é fazendo a drop de volta amanhã ou 10 a.m. Algo real alto. Ele vai para o Rysinfex. Man, eu sinto. Eu sinto que isso é o que é. Parece que o jovem Pink Lenny se colocou em uma situação. Algo entre Cain e Vasquez. Isso é um lugar para ser. O que os homens se colocam bem. O que o Lenny vai aparecer na próxima vez. Se Cain se colocou, o Pink Lenny vai aparecer em uma situação. All over Illinois. É você? Você está tarde, você escra-se. Trabalhe os caminhos para o alí. Você sure que ninguém viu você? Você melhor que você. Eu pensei que era... Escute, eu quero sair. Kane sabe, ele sabe. Você fez um negócio com nós, Lenny. Vamos lá. Ah, nesse jogo aí, cara, quando eu vi essas cenas de CG, caramba, eu ficava assim olhando pra televisão e falava assim, nossa, cara, é igual filme. Poucos jogos na minha vida me impressionaram como o Drive 2 me impressionou. Não só o Drive 2, o Drive 1. Mais concentração. 10h a.m. no Dot, e os brasileiros estão indo fora, só como o cara disse. Nós vamos sentar firme e lhe dizem. O sapatinho. Vem. O dano. Desculpe! Desculpe! Para de buzinar, otário! Desculpe! 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 Frio de mão para não descer a ladeira! Se você soltar o carro, desce a ladeira! Desculpe! 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 Obrigado.